Fala galera do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem falhou com vocês é o Vitor Loredo e hoje galera a gente vai levantar uma questão aqui no canal que eu sempre quis fazer esse vídeo, mas nunca tive paciência mas hoje vamos lá, sem as enrolações, tá? Eu não vou pedir pra você se inscrever, você se inscreve se você gostar do vídeo se você assistiu até o final e sentir que nesse canal você aqui vai aprender bastante coisa, então cara, se inscreve aí se você gostar mas só lá pro fim do vídeo, tá? Então galera, vamos lá, sem enrolação Quanto custa para se manter no ciclismo, galera? Mano, é assim rapaziada, eu comecei no ciclismo há dois anos atrás, galera e cara, primeiro tem o custo da bike, vamos colocar aqui no papel, mano, vamos lá, vamos, vamos, digamos que colocar tudo na ponta do lápis, né? Então vamos lá, ou da caneta, não sei, vamos lá Uma bike intermediária, no máximo você vai gastar uns R$1.900 ou R$1.800, pessoal R$1.800 no mínimo, menos que isso você não vai achar, então vamos colocar na ponta do lápis 2, vai, R$2.000, hein? R$2.000 R$2.000 uma bike intermediária, sim, uma bike de começo, pra você começar, uma bike de iniciante Tá, então vamos lá, uma bike de iniciante vai durar bastante tempo com você Só que daí vem as modificações, mas calma lá, a gente já vai chegar nesse nível Agora vamos pegar capacete, uma coisa essencial, no máximo, no mercado livre você pode achar um capacete por R$120, vamos colocar aqui R$2.000 mais R$120 E depois a gente vai somar tudo isso daqui, tá, pessoal? Pra você iniciar Agora, se você quer comprar uma roupa, ou você não quer iniciar com uma roupa normal Eu iniciei com uma roupa normal, um shortzinho, um tenizinho, uma camiseta normal e básico Sem capacete, sem nada, cara Mas, vamos fazer o negócio certo Agora vamos lá, pessoal, vamos colocar um kitzinho de roupa assim No máximo você vai pegar uns R$120, R$130, por aí mesmo, pessoal Não é muito caro não, isso aqui você queira um negócio de marca, um negócio bom mesmo Vamos colocar R$130, no máximo, pessoal Agora tem mais o que, galera? Tem remendos, né? Você não vai querer pedalar pra longe, assim, sem kit, sem nada Vamos colocar um kitzinho de bomba de ar E o que mais, pessoal? Kitzinho de bomba de ar Uma bombinha assim de encher, um R$50, tá? Vamos colocar um R$50 Mais R$50 Mais uma câmera de ar, né? Que você não precisa ficar comprando remenda Vou colocar uma câmera de ar, não, uma câmera de ar E vai ser uns R$24 Aqui na minha cidade é uns R$24 Mas você coloca o preço aí que tiver na sua cidade, tá? Então já pega o papel e caneta e anota aí também, tá? Vamos lá, uns R$24, pessoal Bom, já temos aqui a bike, capacete, kit de roupa, mais bombinha Mais a câmera de ar, que no caso é um kitzinho, pessoal Então temos o essencial, cara Bom, digamos que você não vai querer ir pedalar de noite Então, basicamente, lanterninhas, etc. são apenas acessórios Garrafinha, etc. é acessório, pessoal Óculos, mano, isso daí é tudo acessório, galera Então não precisa tanto assim Nós estamos colocando de começo, tá? Agora, o que mais que o ciclista precisa? Nossa, agora aqui a gente vai gravar, fode tudo da mente, né, pessoal? Mas vamos lá O que mais que o ciclista precisa pra iniciar um pedalzinho? Cara, vamos colocar uns R$20 pra você tomar um café numa padaria Ou tomar alguma coisa assim quando você parar no meio do caminho Mas os R$20 que você sempre tem que ter no bolso, tá? Então vamos lá, pessoal Agora vamos pegar e somar Pessoal, fiz uma conta bem rapidinha aqui, ó Pode ver, tá até no papel, tá tudo anotadinho aqui Então vamos lá, pessoal R$2.000 da bike Mais R$120 do capacete Mais R$130 da roupa Mais R$50 da bombinha de encher Mais R$24 de uma câmera de ar Que você vai precisar Mais R$20 pra você tomar um café na padaria Então vamos lá, pessoal Se eu tiver errado, cara Faça a conta na calculadora do seu celular Pausa o vídeo rapidão aí e faz a conta, tá? Mas vamos lá R$2.344 R$2.000 só da bike R$344 dos acessórios que você vai precisar Agora digamos que você não esteja numa condição boa Mas você quer iniciar mesmo assim Agora vamos lá tentar achar a bike mais barata do mercado livre Pessoal, achei uma KCW de 29 velocidades Freio mecânico Por apenas R$800 e alguma coisa R$880 Se eu não estou enganado, cara Bom, pessoal Está aparecendo o preço aí na tela Está na faixa de R$800, mano É que eu não consigo ver, tá? Mas depois da edição a gente vai ter certeza, tá bom? Então vamos lá Colocando no total na ponta da caneta Vai ser R$900 Olha só como aliviou, pessoal Agora vamos ver se você não vai querer comprar Nenhum capacete, nenhuma roupa Só vamos começar com a bombinha de encher E com uma câmera de ar Então vamos lá, pessoal Bolsa, mano Não precisa tanto bolsinha Porque você pode ter uma bolsa pequenininha, cara Ou ter mesmo, sei lá, uma bolsa mesmo Normal de costa, cara E você pode usar Eu comecei assim também, pessoal Então vamos lá R$900 Mais R$50 Mais R$24, pessoal Agora é óbvio, né? Que o preço vai ficar Mais ou menos ali entre R$974 A R$980 Por aí Varia aí Ou até mesmo se o frete for mais caro, cara Vamos arredondar para os R$1.000 É mais fácil Então olha só, pessoal No caso aqui do primeiro Que a gente ia pagar R$2.000 Numa bike e ia comprar tudo A gente ia gastar R$2.344 Fora o frete Se você comprasse uma bike intermediária de R$2.000 Por R$2.000 na internet Já ia ter mais o frete Então a gente poderia arredondar Para uns R$1.400 e pouco Mas se fosse numa bicicletaria Você não ia pagar frete nenhum, né, cara? Assim como foi comigo, né, pessoal? Então no total ia ficar R$2.344 E etc, pessoal E alguma coisa Mas como a gente aqui A gente opta por não gastar muito, né, cara? Para quem está iniciando no ciclismo, cara A gente não tem certeza Se a gente vai continuar Então é muito bom a gente começar Assim, gastar muito Ah, se empolgando E gastando tudo que a gente tem Tudo no ciclismo E daí chega no meio do ano, cara Você não está andando A bike está encostada Está empoeirada Mas vamos lá R$1.900 mais R$1.50 Mais R$1.24 R$1.000 e alguma coisa A gente arredondou para R$1.000, né, pessoal? No total ia dar R$1.800 R$1.800, por aí, eu acho E, galera, a gente arredondou para os R$1.000 Então, olha só Você economizou R$1.000 aí Só eliminando capacete E bike, mano Entre bike, cara, assim, pessoal Mas, cara É óbvio Tem as manutenções, pessoal Para você manter uma R$29 por mês Assim, tipo Eu já gasto bastante na minha bike, pessoal Só que eu sou um cara cuidadoso Eu uso bastante minha bike Eu escorajo, às vezes, minha bike Só que eu cuido bastante Eu mesmo arrumo de vez em quando, né Para economizar mão de obra Porque a gente não é rico, né Por enquanto E, mano É assim, galera Eu aconselho, cara Você levar na bicicletaria Quando você quiser fazer uma revisão, tá Porque já vem toda revisada Peça nova, etc Mas, caso você não queira gastar tanto, mano Vai lá, pesquisa o tutorial Até mesmo aqui no meu canal Tem uns tutorial, mano Que você acha aí Como regular Como regular freio Como trocar câmbio, etc, mano Você vai achar aí, cara E, galera Vamos lá 900 e ficou mil e pouco Mil arredondado, né Meio redondo E, mano Vamos lá, pessoal As manutenções Um pé de vera, mano Se você estragar um pé de vera Entortar ou algo do tipo Um pé de vera de alumínio Vai estar, mais ou menos Numa faixa de uns 110 a 120 Só que Se você quiser um pé de vera Normal, assim De três marchas Na frente Na coroa da frente Numa lojinha qualquer Você vai achar Por 60 60 a 50 reais Então, galera Eu aconselho Quando eu coloco Pé de vera de alumínio Não coloque Esse pé de vera Fajuto aí, cara Porque você vai Ferrar com a sua bike E no final O barato vai sair caro, pessoal Vai por mim Porque isso já aconteceu comigo Tá Agora essas coisinhas De manutenção O que vai gastar Na sua bike Se você for um cara Cuidadoso Assim, pessoal No meu caso O que gasta bastante Na minha bike É freio E pneus, pessoal E, mano Pneu vai gastar Não adianta, galera Se você anda todo dia, cara No máximo uns seis meses Você vai ter que fazer Rodízio do pneu Depois de seis meses, cara Você vai ter que trocar O seu pneu de novo Porque vai estar Daquele jeitão, rapaziada Então, mano Eu aconselho você Trocar assim, cara E no máximo Você vai pagando Um par de pneu bom Uns 200 reais Pode colocar na ponta Da caneta também Então, basicamente É isso, pessoal Não tem muito segredo Assim, pra você Manter uma bike Daí, essas coisinhas Assim, você vai comprando Aos poucos, né, pessoal E é claro, mano É esporte Se você for colocar Tudo na ponta da caneta Vai sair caríssimo Mas não é uma coisa Que você precisa Comprar num dia só Você vai comprando Daqui uns meses, etc Pra não ficar muito pesado Né, pessoal Porque senão, cara Você vai falir, né, mano E é isso, galera Agora tem na questão, né Se você quiser modificar A sua bike, etc Você, tipo Ah, por exemplo Eu quero comprar Um kit K7 Deixar a minha bike Com aquele montarel De catraca atrás Uma coroinha na frente Reduzida Não sei o que Papapá Mano No máximo Na AliExpress Você vai achar Esse kit Por 800 a 900 reais Incluindo o frete Vai ficar uns mil, mano É, realmente Ou Se o frete for grátis Mano Você vai pagar Uns 800 Por aí, etc, mano Porque depende Do lugar Que você compra também Depende Da loja Enfim, galera Depende de Muita coisa, né, mano Mas É nessa faixa, galera Daí você vai ter que Trocar a cuba de roda Você vai ter que Trocar as rodas também Olha lá Se você não tiver Que trocar o cabo O quadro Só que daí Antes de você Comprar um kit De reação desse Eu consigo você Vender a bike E comprar outra bike Tá, pessoal Daí nessa outra bike Você compra uma bike De uns 2 mil Pra cima, tá, galera Então, basicamente é isso Não tem muito segredo Pra você Gastar muito Assim de esquismo E de resto, pessoal É só foco Treino E alegria Basicamente é isso Então, se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho De notificações Se você gostou Agora mesmo E é isso, galera Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau